Sonho com a paz, em meio dos destroços da guerra Das violações humanitárias, convenção de Genebra Entre o caos dissoluvem nosso mapa etnográfico Contingente de extermínio oficial da Gestapo Genocidas camuflados em novas ideias Dissipa nossa raça, de forma estratégica Nascida em bestiouro, descendentes de fidalves Mangadores da árvore genealógica dos escravos Pelos lutos contidos e as vidas em memórias Violência hereditária descrita em nossa história Pelo herói da resistência, 40 dias no dezembro Sua dor no calvário, pelo seu amor paterno Os João Helios da vida, arrastado pra mais borra De um presídio e pelotada, executada Queima a roupa da lama, pudraficada de um domínio mercenário Resgatado, sangue, salvo dos escondos do passado De um longa metragem de vida sem nexo Produzidos bastidores cenográficos do inferno Os egocêntricos do tipo João do Plenário Protagonais são tristes cenas no Palácio do Planalto Projetos e discursos que não levam a nada Papé barato, a plagiada, organização da abajara Seu veneno é mofal, altamente destrutivo Meu princípio é composto de soro antiofítico Não me entendo, não me prosto Essa é minha cara, na copa com os leões E aí Obrigado.